Oi meninas, tudo bom? Bora fazer um modelinho aqui? Vou fazer um modelinho aqui de canto, bem facinho. E vocês estão vendo o desenho aqui? Nossa, peguei o bonde andando. Não, calma. Eu deixei essa aqui pra gente fazer junto aqui o... da segunda de mão. Ela é bem facinha. Aí por a segunda de mão vocês vão conseguir fazer. Eu fiz duas pétalas leque e uma vírgula, tá? A gente vai fazer uma vírgula aqui. Dentro dessa pétala leque que a gente fez, essas duas pétalas, a gente vai fazer outra pétala leque, tá bom? A gente vai fazer outra. Que seria essa daqui. Essa daqui já tá pronta, tá? Dentro. Vamos fazer dentro dela. Aí a gente vai vir com a... movimento de botão, tá? Aqui. A gente vai pegar entre essa vírgula e a gente vai pra dentro da nossa pétala. Muito simples, tá? Ela não tem segredo. Simples, simples. De tudo. Tá bom? A gente vai dar a segunda de mão na nossa... pétala de botão que a gente fez aqui. Enquanto essa seca, eu vou fazer outra aqui. Vou dar continuidade aqui, tá? Pra gente voltar lá. Segundo de mão sempre, tá, meninos? Sempre é bom dar uma segunda de mão. Pra gente deixar o desenho mais níquido, mas deixa em secar pra gente não fazer lambança. Certo? Nesse meio tempo, eu vou repassando aqui. Vou fazendo as outras. Movimentinho de botão. Aqui dá pra gente até brincar com a gotinha. Aqui a gente vai pegar outro movimentinho de botão dentro desse botão meu tá molhado. Mas eu vou arriscar. Não aconselho vocês a fazer com ele molhado, tá bom? Vamos lá. Movimentinho de botão dentro. Segunda de mão tá molhado. Eu vou fazer aqui pra adiantar. Mas só pra vocês verem aí como é que... Porque ela é bem simples de fazer, tá bom? Secando ela aqui. Enquanto ela seca, a gente vai virando, vai fazendo outras, tá? Esse meio tempo ela vai secando, tá? Pra gente voltar nela. Movimentinho de botão, tá, meninas? Movimentinho de botão. Ela não tem segredo nenhum. A gente vai botar nela, que eu acho que já deu tempo de secar, né? É pior que não deu. Aí está tudo bem. A gente chega lá. Ainda não sei quando eu dei mão nas outras que faltam. Ela é bem simples. Esse aqui não tem muito segredo, tá? Aqui, ó. Ela deu uma secadinha, então vou nela. A gente vai pegar essa vírgula aqui e vai fazer um movimentinho pra dentro. Tá? Movimentinho pra dentro. Menino, o negócio é o seguinte. De uma pétala, vocês conseguem criar vários modelinhos. De um modelinho só, vocês conseguem criar vários modelinhos, tá bom? Aí a gente tem que usar a criatividade. Pra elaborar vários modelinhos com as nossas pétalas. Por isso aqui dá pra gente fazer vários modelinhos, tá bom, meninas? Vocês conseguem usar a criatividade. Eu vou fazer uma gotinha aqui pra dar um charme na nossa florzinha. A gotinha é movimento de botão, tá, meninas? Movimento de botão pra cima, com a ponta do pincel. A gente molha só a ponta do pincel. Movimento de botão pra baixo. A gente vai vir com o branco aqui pra gente clarear a nossa gotinha, tá? Também só do lado do pincel. A gente vai matizar só um ladinho do pincel. Deixa em secar, tá? E vamos fazer na parte de baixo um movimentinho de botão. A gota nada mais é que um movimento de botão. Bom, apesar que tem vários modelinhos de gota, né? Eu consigo fazer assim. Foi assim que eu aprendi com a minha professora. Indico ela pra quem quiser aprender aí. A professora Glauciane Limachane. Aprendi bastante com ela, viu, meninas? Super indico. A gente vai com uma folhinha. Lembrando que eu não costumo limpar meu pincel. Porque eu gosto de misturar os tons de verde com a cor que eu matizei. Pra dar um... Uma cor diferente na nossa folha, tá? Aí fica uma tonalidade bem diferente. Por isso que a maioria das vezes eu não limpo meu pincel. A gente vai fazer... Eu vou fazer duas folhas. Vocês fazem a folha aí do jeito que vocês acharem melhor. Aí, ó. Como eu não limpei o pincel, a folha saiu dessa corzinha aqui. Eu já vou aproveitar que meu pincel tá sujo. E vou passar nas... Eu vou pôr nas outras cartelinhas. Na mesma tonalidade. Então, dessa mistura de verde diferente. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Aproveitar o pincelzinho sujo, né, meninas? Será que tem que fazer todas? Mas não vou fazer aqui todas pra vocês, não, tá? Só tô fazendo uma aqui. Ela é simplesinha. Só pra vocês... Aprender esse modelinho. Eu acho que a gotinha... Eu tenho... Eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Eu tô explicando como é que faz a gotinha, tá, meninas? Vocês podem dar uma procuradinha aí, que vocês acham. Agora a gente vai... Só fazer uns acabamentos aqui. Aí vocês podem pôr pedraria, paetes, tá? Eu... Como eu tô fazendo com a cliente que ela não quer nem pedraria, nem paete, Então, eu deixo o basiquinho aqui, sim. Aí eu aproveito e faço esse modelinho aqui pra vocês. Aí vocês põem os enfeitinhos, vocês põem aí do jeito que vocês acharem melhor. Fazem os adesivos, menina, e posta lá no meu Facebook. Compartilhe os vídeos pra poder tá ajudando o canal, tá? E eu fico muito feliz quando alguém fala que aprendeu aqui no YouTube, que eu tô ensinando. Tá? Que vocês estão aprendendo com os meus vídeos. Eu fico muito feliz. Bom, meninas. O vídeo de hoje é essa daqui, tá? Até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Beijinho. Fui.